Em todos esses anos de observações sobre o Universo, existe uma pergunta que nem mesmo os mais sábios podem responder. Estamos sozinhos no Universo? Será mesmo que somos os únicos seres inteligentes diante de um Universo praticamente infinito? Até porque se pegarmos a idade do Universo, mais de 13 bilhões de anos e o tamanho incompreensível que ele possui, na teoria deveriam existir diversas civilizações parecidas com a nossa, ou adaptadas às condições de seus planetas. Mas nada. Nada além de um espaço escuro repleto de estrelas, galáxias e planetas sem vida. Existem muitos casos de OVNIs e objetos estranhos no céu que foram avistados por pessoas no mundo todo. Mas até hoje, não existe uma explicação ou verdade nesses relatos. Para fazer você pensar ainda mais nessa questão, ouça só. Há cerca de seis meses após o lançamento do telescópio James Webb, a imagem mais detalhada do Universo foi obtida. Conhecida como o primeiro campo profundo de Webb. A imagem não é apenas repleta de estrelas. É repleto de galáxias. As distâncias no qual eu me refiro aqui são tão grandes que seriam necessários milhões, talvez bilhões de anos para percorrê-las, mesmo a velocidades da luz. Quando olhamos para essas imagens, estamos olhando para o passado. Este ponto vermelho pálido, por exemplo, é uma galáxia que apareceu há 13 bilhões de anos atrás. Sabemos disso porque foi o tempo que a luz levou para chegar até nós. Por mais que seja impressionante, tudo isso não é nada comparado ao resto do Universo. Pois no Universo observável, existem centenas de bilhões de outras galáxias, que por sua vez, tem centenas de milhares de sistemas estelares muito parecidos com o nosso. E estes sistemas estelares têm planetas que orbitam à sua volta. E aí fica a questão. Bom, quais são as chances de não haver outro planeta com vida em alguma galáxia distante? Quais são as chances de que, nesta incrível vastidão do espaço, estejamos sozinhos? Bom, para isso, existe algo que pode nos ajudar a responder essa pergunta. Chama-se o Grande Filtro. Resumindo em poucas palavras, o Grande Filtro sugere que toda a vida no Universo deve superar certos desafios para se tornar uma civilização avançada. Só que existe pelo menos um obstáculo que é quase impossível de se superar. A ideia do Grande Filtro foi apresentada pela primeira vez pelo economista Robin Hanson, em 1996. Como uma forma de explicar essa solidão. Então, quais são esses obstáculos básicos que devem ser superados para se tornar uma civilização espacial verdadeiramente avançada? Bem, Hanson sugeriu alguns. O primeiro é existir um planeta dentro da zona habitável da estrela e que seja capaz de sustentar vida. A segunda é que a própria vida deve se desenvolver naquele planeta. Terceiro, os organismos multicelulares devem se desenvolver. Quarto, esses organismos multicelulares precisam ser capazes de gerar outros seres, o que aumenta enormemente a diversidade genética. O quinto, esses organismos complexos precisam ser capazes de utilizar ferramentas para evoluir. Sexto, esses organismos devem criar tecnologia avançada para a colonização espacial. Isso é aproximadamente onde nós, humanos, estamos hoje. E o último, o mais difícil de todos, as espécies viajantes espaciais devem colonizar outros mundos e sistemas estelares. Evitando, ao mesmo tempo, destruir uns aos outros. E aí que está o grande problema. Embora os humanos ainda não sejam capazes de fazer viagens interestelares, além de algumas pequenas sondas robóticas, como as espaçonaves Pioner, as Voyards e a New Horizons, somos capazes de criar tecnologia avançada para estudar o espaço, como a radioastronomia. O que significa que somos uma civilização relativamente experiente em tecnologia. E demoramos um bom tempo para criar isso e outras técnicas de explorações. E mesmo que demorasse o mesmo tempo para uma civilização alienígena desenvolver a mesma tecnologia que a humanidade tem, Dada a idade do universo, já deveria haver pelo menos algumas espécies interplanetárias colonizando toda a galáxia. Mas, novamente, os astrônomos não veem nenhuma evidência de tais civilizações. Quando olham para as estrelas, o silêncio é assustador. Talvez a vida inteligente seja algo extremamente raro no universo, e é bem provável que possa existir formas de vidas mais simples, como bactérias. O universo deve estar repleto de bactérias. Só que existe um problema. Bactérias não constroem naves espaciais, e não são tão interessantes quanto um ser verde com cabeça grande. Além disso, a própria autodestruição também é uma das coisas que pode impedir o desenvolvimento de uma civilização. A humanidade já é mais do que capaz de destruir-se através de uma guerra nuclear global. E, infelizmente, é possível que tais eventos de extinção sejam inevitáveis em todo o universo. O grande filtro também considera alguns desafios externos, e que pode afetar uma civilização alienígena, independentemente de quão avançadas elas sejam. Por exemplo, o impacto de um asteroide gigante ou de um planeta rebelde. Uma explosão de raios-gama próxima ou de uma supernova intrusa poderia potencialmente aniquilar toda a vida na Terra, ou em qualquer outro planeta. Uma coisa interessante é que essa teoria também diz que podemos estar à frente do grande filtro ou atrás. Se por acaso estivéssemos atrás dele, então seria praticamente impossível explorar outros mundos e colonizar a galáxia no futuro. Pois em algum momento, alguma coisa desastrosa causaria o fim da raça humana. É como se fosse uma barreira natural que nos impede de seguir em frente. No entanto, se estivermos à frente do filtro, então seria praticamente uma bença, e poderíamos nos desenvolver ainda mais e explorar outros cantos da galáxia sem medo algum. Por mais estranho que pareça, podemos ser a primeira espécie a passar pelo grande filtro. Afinal, alguém tem que ser o primeiro. Bem, o grande filtro é apenas uma teoria? Sim, mas foi criado justamente para solucionar algumas questões sobre o famoso Paradoxo de Fermi, que mostra as probabilidades de existir ou não vida extraterrestre. Veja, não importa o quão difícil seja para a existência de vida, e não importa quão rara seja, o universo é tão grande que deveria haver milhões, se não bilhões de planetas capazes de sustentar vida. Você pode definir quaisquer requisitos para a vida. Temperatura, distância de uma estrela, número de luas, presença de água ou número de impactos de asteroides. O problema é que sempre nos limitamos à vida como conhecemos na Terra, e esquecemos que ela é algo complexo, que tem a capacidade de se adaptar a qualquer ambiente. Os tardígrados, por exemplo, são animais microscópicos que são um dos seres mais resistentes da Terra, conseguindo sobreviver no calor extremo, frio congelante, a radiação e ao vácuo do espaço. A escala universal é imensa, e é praticamente impossível pensar que nós somos os únicos seres nesse universo. Alguma coisa tem por aí. Falta apenas encontrar. Pessoal, foi esse o vídeo de hoje. O que vocês acham sobre isso? Acreditam em algo além de nós? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, então deixa o seu like e se inscreve no canal, afinal ajuda muito e não custa nada também. Valeu e até a próxima! Tchau, tchau!